Fala galera, beleza? Pedrinho da Nasa aqui, especialista em WhatsApp Marketing. E no vídeo especial de hoje, nós vamos explorar um pouquinho aí da API do nosso amigo Joe Truta E sua trupe, né? A famigerada VenomBot Galera, eu vou trazer aqui uma solução, novidade pra vocês, né? Recentemente descobri ali a API do Vonage, né? E vi que dá pra enviar SMS, fazer ligações E hoje nós vamos adequar a VenomBot pra fazer ligações Isso mesmo, ligações direto para o celular da pessoa que estiver interagindo com o chatbot Criado aqui na nossa LibVenomBot Pra você que me acompanha aqui no canal, quero deixar meu muito obrigado E pra você que tá chegando hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo Muito bem-vinda ao canal Zap das Galáxias Como de costume, preparei passo a passo Vou mostrar a solução funcionando Vou deixar o código pra vocês copiarem e colarem na página de apoio Mas antes de continuar, vou pedir o seu like, o seu comentário Que você compartilhe esse vídeo na comunidade Se inscreva no canal e marque o sininho pra receber todas as notificações Tô gravando agora essas horas, né? Porque recentemente minha filhinha nasceu Então tô tendo que assim ir rebolando pra conseguir trazer esses conteúdos pra vocês Beleza? Mas de qualquer maneira, espero que não perca a qualidade Que vocês curtam muito aí esse conteúdo novo que eu vou trazer pra vocês hoje Falei, falei demais Vamos mostrar a solução funcionando, né? Tenho aqui meu Visual Studio, vou rodar o meu App Voice, tá? Deixa eu pegar o App Voice JS, tá? Ele já está configurado Ah, perdão, ele já está configurado, né? Depois eu vou ensinar vocês a configurarem também Então tenham calma, tá? Vou mostrar como que funciona aqui primeiro Tá bem? Vamos lá O nosso, nossa App iniciada, tá bem? Já estou pré-conectado aqui Esse número do Memo Play, tá bem? Esse número que está registrado no meu CPF Não me importa de compartilhar essas informações com vocês Para fins educacionais Gente, vou interagir com o bot com o meu celular, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês a ligação chegando aqui Então vou mandar uma mensagem assim pro bot Liga pra mim Meu coração Como é que era mesmo aquela música dos... Essas babacas, né? Do Cassete Paneta Vai me te pegar Mandei a mensagem O que ele vai fazer? Ele reconhece ali e me manda uma mensagem Dentro de poucos minutos vou te chamar aí Pra você ouvir a minha voz de rádio, a lista, né? Oi, filhote de Cruz Creda Aqui é o Pedrinho da NASA Youtuber mais amado pelos programas Já tá chamando Vona, a gente tá me chamando Vamos ver se ela vai falar em português comigo Vamos botar no VivaVaS Beleza, gente É uma frasezinha aí de brincadeira, tá? Pra descontrair Porque se você me acompanha sabe que eu não sou programador, né? E isso aqui eu trago pra vocês porque eu sou muito curioso e gosto de compartilhar o conhecimento Galera, basicamente a solução funciona dessa maneira E agora nós vamos passar pra instalação a partir do passo a passo Vamos lá, gente Precisamos de três programas, tá bem? Pra instalar localmente essa solução no nosso computador, tá? Primeiro, o Git Controlador de versionamento Node Reignin do JS E o Notepad++ pra gente editar o arquivo app.js Todos os links vão estar disponíveis pra download na página de apoio, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, ó Configurar o serviço de voice no Vonage, tá? Então vocês vão criar lá a sua... Aqui é a API do meu amigo Joe Truta, né? É que a gente tá usando aqui pra construir essa solução, a Venom Bot Famigerada Venom Bot Este aqui é o nosso painel aqui, né? Do Vonage, né? Onde a gente vai criar a conta, tá? E utilizar as credenciais pra fazer a integração com o Voice Call, tá bem? Ele te dá alguns créditos, aqui 2 euros, tá? De crédito pra você use, tá? Na fase de testes aí Depois faça a recarga, tá bem? Eu achei os créditos bem baratos, né? O SMS é 400 de euro, né? A ligação aqui às vezes sai por 1 cento de euro Então é bem, bem barato mesmo, tá? Precisaremos de algumas informações aqui, ó Você já vai pegar a tua Secret aqui, tá bem? Precisaremos dela, viu? Então já vou copiar e colar aqui Depois eu não posso compartilhar isso com vocês não, tá? Se você quiser copiar e colar e ficar à vontade Vai acabar os créditos mesmo Criar uma conta pra vocês, tá? Vamos lá no Make Voice Call O que nós precisamos aqui no Make Voice Call? Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer É criar uma aplicação, tá bom? Que eu vou chamar de ZDG Call Beleza? Cria a aplicação, ZDG Call O que ele vai fazer? Ele vai te dar uma Private Key É importante que você salve esse arquivo Porque nós vamos precisar jogar ele na pasta, tá bom? Então o meu tá aqui na pasta de downloads Vou apagar esse aqui E vou jogar esse aqui, ó Private Key, certo? Vou renomear Então você tem a tua Private Key Você precisa da sua ID Vou jogar aqui também ID da Application Aqui é a ID Aqui é a Secret E outra coisa que a gente precisa, gente É Configuration Configure Application Vocês estão gostando do meu inglês da meia-noite, né? Virado, virado do papai fresco aqui E uma API Key Que nós vamos precisar também Então eu vou colocar aqui Salve essas informações Que a gente vai precisar popular Aqui na hora que nós formos construir A variável do Vonage Ali, o client Como se fosse o client Beleza? Criou teu serviço Aqui dentro do Vonage E pegou essas informações Fez o download da Private Key A gente vai passar Para a criação da API em si Tá bem? Baixou o Git Baixou o Node Notepad++ Vamos seguir aqui Para o passo 3 Passo 3 Passo 4 Beleza? O que a gente vai fazer? Iniciar o Git CMD Git CMD Gente, CD Desktop Estão cansados de saber Que tudo que a gente fizer agora Vai acontecer na hora de trabalho Cria ali Um diretório Chamado BotCDG Vamos fazer tudo dentro do BotCDG CD BotCDG Beleza? Estamos aqui Então se vocês vierem No seu Desktop agora Vocês vão ver Que nós temos aqui Uma pasta BotCDG Onde a gente vai fazer Tudo acontecer Tá bem? O que vocês precisam rodar? NPM install Venom Bot Precisamos instalar A dependência do Venom Bot Dentro dessa pasta Lembrando que Rodaremos a solução localmente Seu computador Precisa estar ligado Para a solução funcionar Se você tiver interesse De aprender Como colocar A sua API Em uma VPS Disponível 24 horas por dia Em um servidor De padrão europeu Com qualidade alemã Recomendo que você Entre na Comunidade CDG Já estamos aí Com cerca de 300 alunos É uma área Onde a gente tem Conteúdo exclusivo Os códigos Que estão travados Aqui no Youtube Os códigos mais Acessados Estão todos disponíveis Lá dentro da Hotmart Tem o suporte Tem o grupo de alunos Tem muita coisa Dentro da comunidade CDG Então se você tiver Interesse De aprofundar Teus conhecimentos Dentro dessa área De API De WhatsApp E outras coisas mais Recomendo fortemente Que você Entre na comunidade CDG Vou deixar o link Na descrição Deste vídeo Para que você Conheça A comunidade CDG Beleza Estamos terminando De instalar localmente A solução No nosso computador Ou seja Estão entrando pastas Aqui dentro Do meu bot CDG Que estão vindo Dessa instalação Segundo passo Gente Vamos instalar A dependência Do Vonage A lib do Vonage Precisamos dela Para rodar O nosso App Voice JS Beleza Ele vai instalar Ali Os arquivos Necessários Para a gente Poder fazer Essa cal Com o Vonage E agora Por último Dentro dessa pasta Aqui Vocês vão criar Um arquivo Chamado App Voice .js Pedro Não consigo Ver A extensão Do meu arquivo Como eu faço Exibir Extensões Em nome De arquivos Então você vai ser Capaz De alterar Aqui O final JS Criou esse arquivo Você vai vir aqui Editar Com o multipede Mais Mais Está em branco Então vou deixar Essa solução Aqui para você Copiar E colar Simplesmente Aí No seu computador Copiou Colou Salvou O que vocês precisam Fazer Gente Importante Aquela private Que nós baixamos Ela precisa estar Na pasta Raiz Aqui Da sua aplicação Já colei Certo Segunda coisa Vamos configurar Ali Aqui da API Aqui da API É esta Beleza Então vamos aqui No multipede Mais Mais A sua Key Entra Aqui Já está configurado Mas vocês vão fazer No seu A secret Está aqui Também API Secret Beleza Precisamos Da ID Essa ID Aqui É ID Que está Relacionada A essa Private Que eu baixei E aqui Precisa colocar O path O caminho Referente A private Key Então se ela estiver Dentro Por exemplo De uma pasta Se você criar Aqui Key Por exemplo Ali vai o path O caminho Path O caminho Então você vai ter Que apontar Aqui Barra Key Barra Private Key Beleza Então Essa Propriedade Aqui da variável É referente Ao caminho Daqui Beleza Gente Salvou Está pronto Para usar Agora Acompanha Comigo Aqui A explicação De como Funciona A construção Da resposta Da chamada Para que você Entenda Como fazer A adaptação Dentro da solução Eu estou aqui Dando um start No meu client Chamado Sessão Estou rodando Com a headless Falsa Ou seja Abre o Chrome Para mim Se você não quiser Abrir o Chrome Rodar só no console Você joga um true Aqui O Chrome não abre Vai rodar direto No console Para uma VPS É assim que a gente faz Inclusive Se você quiser aprender Como fazer essas coisas De maneira profissional Comunidades Não perde tempo Porque a comunidade Está bombando Aí o que ele faz Estarta o cliente Assim que ele recebe Uma mensagem E a mensagem É do tipo Chat Vocês podem Tratar aqui também Por exemplo O content Da mensagem Com message body Aqui é EE Message body E todas as outras Variáveis Message type De outros tipos Todas as variáveis Que você está acostumado A trabalhar com o Venobot Sabe tratar Todas essas conversas Dentro da sua aplicação Beleza O que ele faz Primeira coisa Ele pega o number Porque o message from Que vem aqui Do Venobot Ele vem com Arroba CUS Então a primeira coisa Que a gente precisa fazer É remover o CUS Do final Como que a gente faz A gente faz esse replace Ou seja Todos os caracteres Que não são numéricos Com esse replace Eles são eliminados Esse number A gente extrai O DDD E o DDI Que no meu caso Aqui foi o 5535 Como que a gente faz Uma substring 04 Então ele pega Os quatro primeiros caracteres Ali do message from No meu caso O 5535 Segunda coisa Eu tenho aqui Uma variável Chamada USER Que é a substring Dos oito últimos números Referente Ali ao nosso Number Tratado Só de caracteres numéricos Por que Pedro? Porque dentro do WhatsApp Aqui no Brasil Existe uma regra Até que eu chamo De número fantasma Que você pode ter um vídeo Aqui no canal Que fala muito sobre isso Números com DDD Menor do que 30 O WhatsApp Trata a conta Com o 9 Tá bem? DDD maior do que 30 O WhatsApp Trata a conta Sem o 9 Então isso aí Dá uma confusão Grande nas APIs Se você não entender Esse detalhe Da configuração Nativa do WhatsApp Para o nosso país Aqui no Brasil Beleza O que ele faz Aqui Ele vai definir A variável Que é Para onde vai Ser chamada Feita a call Feita a chamada Para o celular Como ele faz Ele pega o DD E o DDD Os quatro primeiros caracteres Independente Se é maior ou menor Do que 30 O DDD Ele me joga um 9 E seta aqui Um user Que são os oito Últimos números Ali do Message from Numérico Sem o Arroba C.S Beleza Eu deixei um console log Isso aqui pode ser retirado Que eu estava tratando Para ver se o número Ia vir direitinho E aí ele vem aqui E faz um send text E essas aqui são as mensagens Que são enviadas Aqui dentro Ele faz um send text Primeiro aqui Dentro de poucos minutos Vou te chamar aí E o segundo send text Que é essa mensagem aqui Oi A mensagem que vem Dentro aqui do Já a gente vai chegar Do Vonage É essa aqui Oi Filote Cris credo Que é o Pedrinho Danado Youtube mais amado Pelos programadores Que odeiam programar E mais Religiado Pelos programadores Que querem arrancar O seu corpo Com criador de linhas De código Tem uma galera aí Que quer arrancar teu couro Por causa de quase nada Então Abre o olho Beleza Por fim Depois que a gente envia Essas mensagens A gente vai para o Vonage Call Tá bom Aqui onde a gente faz A chamada A partir da API do Vonage Então a gente chama Aqui o client do Vonage Que a gente criou aqui em cima Certo E chamamos o método Vonage Calls Create Ele precisa de três parâmetros Aqui para funcionar Tá Esse objeto aqui Que a gente vai criar O primeiro deles É para onde vai Tá Vonage voice Né O segundo É De onde vem Tá bom Então aqui você pode definir Para onde vai O número destinatário final Que vem ali Do nosso message front Do nosso message front E por último Aqui embaixo Nós temos aqui A configuração Da mensagem Que vai ser falada Tá bem Dentro da Vonage Depois vocês podem aí Entrar na parte de voice Aqui ó Deixa eu mostrar para vocês É interessante que vocês Deem aí uma navegada Pela documentação Tá bem E encontrem ali Todas as configurações Que podem ser utilizadas Né Existem pausas Né Na hora que ele vai falar Existe muita coisa Depois eu vou deixar aqui Deixa eu ver se eu acho Rapidamente Aqui Test to speech Será que é esse É Aqui tem várias configurações Tá vendo É de linguagem Todas as línguas Que ele aceita Né Ele tem ali Algumas customizações Da forma de se falar Tá bem Então ali ó Ele tem até os testes Aqui ó Ele tem um break time Que o robô dá uma respirada Né Então existem várias configurações Aqui para você customizar A mensagem que vai ser falada Ali pelo robô Tá bem Aí basicamente O que você precisa popular Uma action Tá bem No tipo talk Né Que vai ser falado O text Que é o texto Que vai ser enviado Para o teu cliente Tá O texto não A mensagem Que vai ser falada Pelo robô Tá bem Ali a partir da ligação E a language Tá Que eu tô usando PTBR Porque Se você não botar A linguagem correta Escrever aqui em português Você vai ver a mulher Falando em inglês Né Olha Filho Olha O teu De crosscradle Aqui é o Pedrinho Do NASA Né Então É importante Que você defina A linguagem Do teu robô Beleza galera Basicamente O que eu queria mostrar Para vocês Hoje era isso Espero que vocês tenham Curtido a solução E se tiver qualquer dúvida É só chamar Pedrinho da NASA Tamo junto Até a próxima Galera Tchau 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 Tchau